Olá, está acontecendo hoje o quarto congresso de ensino, pesquisa e extensão da UEG em Pirinópolis. O evento reunirá ao todo mais de 2 mil pessoas que poderão participar ainda de oficinas, apresentações orais, rodas de conversas e minicursos. A parte cultural inclui saraus, peças teatrais, shows de música e dança na Rua do Lazer, no Centro Histórico da cidade. E a UEG realiza no dia 20 de outubro a primeira edição do Feste Curtas UEG. O evento contará com filmes de curta-metragem realizado pelos alunos dos cursos de Pedagogia e História no Campo de Uraçu. O festival tem temática livre. E os coordenadores da administração central da UEG participaram três dias do curso oferecido pelo programa UEG Qualifica. Trinta servidores tiveram encontros matinais na sala de treinamento e no auditório dos mestrados com o diretor e gerente de planejamento da UEG Paulo Henrique Miranda e com a engenheira de computação Daniela Gomes, especialista em inteligência de negócios. Até a próxima!